Esse é o Driver Weight, e é um Driver de resistência. Apesar de ser um Driver de resistência, ele é um dos mais pesados na série Beyblade Burst até agora. Isso porque ele possui uma ponta com uma bolinha de metal. Curioso é que a bola de metal não ocupa toda a superfície da ponta da Beyblade, e isso faz com que ele tenha algum padrão um pouco mais agressivo se tiver na borda da arena. É bem curioso e bem interessante. Como você pode ver, ele é bem simples, mas ao mesmo tempo, em ação, ele pode ser um pouco complexo. Esse é o Disk Infinity. Infinity é um Disk de resistência, e ele é todo retorcido, porque dessa maneira, enquanto ele estiver girando, ele vai cortar o ar e vai manter o giro da Beyblade mais estável. Ele é um Disk bem pequeno, bem interessante e próprio para resistência. Esse é o Layer Zillion Zeus, e é um Layer de resistência. Sua principal característica são essas bolinhas de metal que ficam dentro do Layer. Essas bolinhas têm o trabalho de ir para o lado de fora, enquanto a Beyblade estiver girando, e isso vai fazer com que a Beyblade tenha mais equilíbrio e também um pouco mais de resistência. É um Layer que tem pontos de impacto bem definidos, e é muito poderoso para ataque. Porém, os seus dentinhos podem parecer bons, mas deixam a desejar um pouquinho. Isso porque os pontos de impacto desse Layer fazem com que ele simplesmente exploda um pouco fácil. O processo de montagem, como qualquer outra Beyblade da série Bust, é muito simples. Basta que você encaixe o Disk no Layer, e então trave com o Driver. Esta é a Zillion Zeus Infinity Weight. É uma Beyblade de resistência muito interessante, muito, muito bonita, sendo uma das mais bonitas já lançadas no sistema Burst. É claro que o único defeito dela são os pontos de impacto que fazem com que ela exploda fácil demais. Ela também possui algum problema que esses pontos de impacto aqui tendem a quebrar, se receber um impacto muito forte. Ainda assim, é um item excelente para a coleção, e é uma Beyblade muito, muito bonita. A Beyblade de resistência A Beyblade de resistência A Beyblade de resistência A Beyblade de resistência Transcrição e Legendas Pedro Negri